Oi gente! Fala galera, beleza? Hoje a gente vai trazer pra vocês um Faça Você Mesmo, super fácil de fazer. Hoje nós vamos fazer velas personalizadas. Fácil, barato, rápido, prático, você pode fazer com o material que você tem em casa. Vamos lá? Nós vamos precisar de velas da cor e do tamanho que você preferir. Essas aí do vídeo custaram algo em torno de dois reais e foram super fáceis de achar. Vamos precisar também de papel de seda e uma folha de papel vegetal. Vamos usar uma fita adesiva e tesoura. Para colar a nossa ilustração na vela, vamos precisar também de secador de cabelos. Na internet, basta usar a criatividade. Você pode escolher a figura que preferir. Agora é só preparar para a impressão. Agora, com a ajuda da fita adesiva, nós vamos envolver uma folha de ofício na folha de papel de seda. Depois das figuras já impressas, vamos cortar do tamanho ideal. Vamos usar o papel vegetal para cada vela e separar a folha de ofício do papel de seda. Hora de usar o papel vegetal. Vamos cortar em tiras o tamanho da nossa vela e vamos envolver o papel vegetal sob a figura que escolhemos. Agora, vem uma das partes mais fáceis, mas que exige um grande cuidado. Vamos aquecer com secador de cabelo para transferir a imagem da figura para a nossa vela. Muita atenção! Cuidado para não se queimar. Vamos esperar alguns segundos para a vela esfriar e tirar a película de papel vegetal. E pronto! Imagem transferida! E esse é o resultado final. Se você gostou, não deixe de dar o seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo! Tchau! 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 Obrigado.